Eu convido você a meditar comigo e escolher, nesse minuto, mandar um WhatsApp para as suas células, dizendo assim, eu me amo, eu me aceito do jeito que eu sou, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu mereço ser feliz, eu estou aqui para ser feliz. Então peço que você se sente, ou fique da maneira que você se sente bem, confortável, pode até ser uma caminhada, e foque na sua respiração. Vou tocar aqui o sino tibetano, e quando eu toco você apenas inspire, e expire lento e profundamente, imaginando essa comunicação interna, sua, com as suas células. Busque lembrar uma situação muito favorável que você viveu na sua infância, ou qualquer época da sua vida. E lembrando dessa situação, coloque a sua mão no coração, e respire como se estivesse respirando através do coração. Se posse com um pequeno sorriso nos lábios, lembrando, trazendo a emoção desse momento para o momento presente, e mandando essa informação de alegria, de reconhecimento, de amor, de preenchimento. Você pode até imaginar alguma coisa também, o cérebro não faz diferença se você vive ou se você imagina. E aí se conecte nas palavras que eu vou dizer agora, para elevar a sua vibração. Use o som para amplificar a vibração dessas palavras. Amor, alegria, compaixão, comunhão, gratidão, cuidado e apreciação. Amor, harmonia, inteireza, alegria, paz, gratidão, compaixão, cuidado e apreciação. Amor, inteireza, harmonia, equilíbrio, leveza e tranquilidade. Amor, 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 alegria, compaixão, gratidão, leveza, cuidado e apreciação. E mantenha a sua respiração lenta, profunda, tranquila, com essa imagem, mandando essa comunicação para as suas células, para que elas se sintam protegidas, seguras, pelo seu amor próprio. que elas possam produzir as proteínas mais fortes e poderosas que promovem a tua saúde no dia a dia e que te previne de todas as doenças. Mantenha-se respirando, mantenha-se no silêncio e tenha um ótimo dia. Mantenha-se respirando, mantenha-se respirando, continuando a ter Simone. Mantenha-se respirando, mantenha-se respirando, mantenha-se respirando, Desculpe-se respirando, mantenha-se respirando, pão, unha, semelhante. Legenda Adriana Zanotto